Atenção, tripula da massa para o top de 5 segundos. Conheça o MM Delivery. Compre no canê sem sair de casa, de forma simples, rápida e segura. Vem que tem feirão de estofados e feirão de colchões. Ofertas em dobro. Agarre o seu celular nas lojas MM, com qualidade e tecnologia. Baixe o app Lojas MM. Compre com frete grátis na opção receber da loja mais próxima. Empréstimo pessoal sem enrolação e com mais confiança. Tá na mão Lojas MM. No programa de hoje você vai ver comigo. Dupla é presa com drogas e grande quantidade de munições no Vista Bela. Uma denúncia anônima levou os policiais até o condomínio. Onde foi encontrado um quilo de cocaína e tinha até munição de fuzil com os bandidos. Ali você vai ver também. Ladrão faz menção de estar armado para praticar um assento. Olha o bichão. Pera aí que eu já vou te trazer os detalhes. E você vai ver também. Motorista bate em poste. Tenta fugir da polícia. Bate em um muro de uma residência na Zona Norte. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas estava com bafo de cachaça. Ele dirigia sem carteira e foi por isso. Está no ar o Tribuna da Massa. No comando, Carlos Camargo. Você vai ver também nesta edição do programa. Mais duas mortes confirmadas em Londrina. O coronavírus. Subimos para 93 mortes em nossa cidade. Detalhe já já no programa, viu? Helicóptero com 500 mil reais faz pulso forçado no Paraná. O piloto falou que não sabia de nada. Não sabia desse dinheiro que estava lá dentro, não. E me acompanhe que eu vou contar os detalhes para você. Vamos ao vivo para a delegacia de Biporã. Atenção. É suspeita ou é surto confirmado de tuberculose aí, Marcelo Vila? Boa tarde. Boa tarde.